Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado, do blog Quero Passar em Concursos. Me diz uma coisa, você quer ter acesso a materiais gratuitos e de qualidade para o concurso PRF 2018? Então se liga nessa dica que eu vou te dar em até um minuto. Olha só o que eu fiz. Eu fui lá nos melhores cursos online para o concurso PRF e eu consegui para você uma série de materiais gratuitos para esse concurso. Você vai encontrar provas anteriores, comentadas, simulados, VADMECO específico para esse concurso com toda a legislação compilada. Enfim, uma série de materiais gratuitos que é só você entrar lá e baixar. Bora entrar onde? Onde que você vai encontrar esse material? Está tudo aqui na descrição, separado e mastigado. É só clicar nos links e baixar agora mesmo, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece, clica no joinha, dá um like, aproveita e se inscreve no canal, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima dica de até um minuto!